Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil, com as principais notícias desta semana. No próximo dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, a Igreja dá início ao tempo quaresmal. Nesta mesma data, a Igreja no Brasil dá início à campanha da fraternidade. Que este ano, tem como tema fraternidade e educação, e o lema fala com sabedoria e ensina com amor. A abertura está marcada para as 10 horas da manhã, horário de Brasília, com transmissão ao vivo, pelas emissoras de TV e rádio de inspiração católica e pelas redes sociais da CNBB. Em seguida, haverá uma coletiva de imprensa com as presenças do secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, o secretário-executivo de campanhas da CNBB, padre Patrick Samuel Batista, e o padre Júlio César Rezende, membro da Pastoral da Educação e da Comissão para a Cultura e Educação da CNBB. Os veículos de comunicação precisam se creenciar para participar da coletiva, que será via Zoom. Todo o material da CF 2022 pode ser adquirido no site ediçõescnbb.com.br. Já o hino está disponível gratuitamente nas principais plataformas digitais de música, Spotify, YouTube Music ou no Deezer. Também é possível ouvir a série de podcasts com quatro episódios lançada pela Paz Com Brasil, que traz reflexões sobre os principais eixos da campanha. Esta é a terceira vez que a Igreja do Brasil aborda o tema da educação na campanha da fraternidade. A primeira, em 1982, teve como lema A verdade vos libertará. E a segunda, em 1998, que trabalhou com o lema A serviço da vida e da esperança. Os detalhes no campanhas.cnbb.org.br. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, se manifestou sobre a invasão russa à Ucrânia, que ocorreu na madrugada de quinta-feira, 24 de fevereiro, com ataques aéreos e terrestres em todo o país, incluindo a capital Kiev. No texto, Dom Valmor afirma que, abre aspas, A guerra é a expressão máxima do ódio, independentemente das dimensões do conflito. A invasão da Rússia à Ucrânia é sinal do fracasso humano na construção da paz. Fecha aspas. Para o presidente da CNBB, essa invasão é uma inaceitável ofensiva bélica, que somente gera morte e destruição. E disse que a nossa oração e a nossa fé nos mantêm firmes no compromisso com a paz. Dom Valmor disse também ser necessário, neste momento, ações conjuntas e velozes dos governantes, líderes mundiais e políticos, reparadoras e capazes de levar urgentemente à superação de conflitos que vitimam inocentes, desestabilizam o mundo, ameaçam nações e cobrem a história da humanidade com a sombra da morte. O presidente da CNBB afirmou ainda que, abre aspas, que o investimento permanente seja na fraternidade universal, sem demoras ou justificativas. Fecha aspas. Atendendo ao pedido do Papa Francisco, que convocou um dia de oração e jejum pela paz e dando continuidade às jornadas de oração e missão pela paz, a Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, em parceria com a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, a ACN, realiza, na próxima quarta-feira, 2 de março, a Jornada de Oração e Missão pela Paz na Ucrânia. Então, junte-se a nós, separe um momento do dia para rezar pela Ucrânia. A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB deu início, na última quinta-feira, 24 de fevereiro, a uma série de lives para celebrar os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. A live ocorreu às 19h30, nas redes sociais da CNBB, YouTube e Facebook, e no canal da Catequese do Brasil no YouTube. Os assessores da Comissão, Padre Janisson de Sá e Mariana Venâncio, bateram um papo com o arcebispo de Curitiba, no Paraná, e presidente da Comissão, Dom José Antônio Peruso, e convidados que recordaram a história do Catecismo da Igreja Católica, e especialmente a contribuição do documento para a Catequese e para as comunidades do Brasil. De acordo com a comissão, essa série de lives vai ajudar a retornar ao texto do Catecismo da Igreja Católica, revisitando as principais temáticas e aprofundando o sentido do documento, com a ajuda de convidados para cada mês. Até novembro, serão ao menos duas lives por mês. O Catecismo da Igreja Católica é uma exposição sistemática da doutrina católica, publicada no ano de 1992. Esse documento constitui a riqueza do pensamento da Igreja sobre os mais variados assuntos e dimensões da vida da pessoa humana, da Igreja e da sociedade. O Catecismo da Igreja Católica pode ser adquirido no site ediçõescnbb.com.br. Na última quarta-feira, 23 de fevereiro, ocorreu de forma remota a primeira reunião ordinária do Conselho Episcopal Pastoral da CNBB de 2022. Durante o CONCEP, os bispos refletiram e aprovaram a programação das atividades que vão celebrar os 15 anos da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, que será celebrada em maio. Para esta comemoração, a presidência da CNBB terá duas atividades no Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, que sediou a conferência entre os dias 13 e 31 de maio de 2007 e que teve como tema discípulos e missionários de Jesus Cristo para que nossos povos nele tenham vida. Na ocasião, a abertura foi feita pelo então Papa Bento XVI, hoje Papa Emérito. Também está previsto um seminário com reflexões sobre os vários temas relacionados à Conferência de 2007. Ainda falando sobre o CONCEP, os bispos também aprovaram as atividades que vão marcar os 70 anos de criação da CNBB. Para este jubileu, a conferência programou diversas atividades celebrativas e de reflexão para marcar as sete décadas de fundação. Foi escolhido o lema CNBB, 70 anos, comunhão, participação e missão. A abertura da série de eventos será no dia 6 de março, com a Santa Missa na Basílica de Aparecida, que vai celebrar a abertura simbólica da campanha da Fraternidade 2022 e também as atividades do jubileu dos 70 anos da conferência. De 25 a 29 de abril, durante a etapa virtual da 59ª Assembleia Geral da CNBB, serão exibidos vídeos de pessoas importantes que marcaram a vida da CNBB. Para junho, está programado um seminário que vai abordar a relação do Vaticano II com a CNBB e a relação da CNBB com a sociedade brasileira. Já no dia 1º de setembro, na etapa presencial da Assembleia Geral em Aparecida, será realizada uma roda de conversa com bispos e leigos ligados à CNBB. Para fechar as comemorações, no dia do aniversário, 14 de outubro, será celebrada uma missa aqui na sede da entidade em Brasília, com toda a presidência. E no dia 29 de outubro, haverá uma missa na Capela do Palácio São Joaquim, no Rio de Janeiro, onde a CNBB foi criada. Os detalhes no cnbb.org.br. Ainda na quarta-feira, 23 de fevereiro, o Papa Francisco nomeou o novo arcebispo de Cuiabá, no Mato Grosso. O escolhido foi o bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, atual segundo vice-presidente da CNBB. Dom Mário vai suceder Dom Milton Antônio dos Santos, que é salesiano e, aos 76 anos de idade, teve o pedido de renúncia por motivo de idade, aceito pelo Papa Francisco, conforme prevê o Código de Direito Canônico. Dom Mário Antônio tem 56 anos, é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, na Itália, foi ordenado sacerdote em 1991 e foi nomeado bispo auxiliar de Manaus no dia 9 de junho de 2010. Em junho de 2016, foi nomeado pelo Papa Francisco como o sexto bispo de Roraima. Em maio de 2019, durante a 57ª Assembleia Geral da CNBB, foi eleito o segundo vice-presidente da entidade para o quadriênio 2019-2023. Atualmente, preside a Caritas Brasileira. A CNBB enviou saudação a Dom Mário pela nomeação e a Dom Milton dos Santos, agradecimento pelos anos dedicados ao Episcopado Brasileiro. A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 24 de fevereiro, o projeto que legaliza os jogos de azar do Brasil. No dia 1º deste mês, a presidência da CNBB havia reiterado a posição do Episcopado Brasileiro contra a proposta, chamando a atenção ao fato de que o jogo de azar traz consigo irreparáveis prejuízos morais, sociais e particularmente familiares. Com a divulgação do resultado da votação, o arcebispo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, reforçou o posicionamento da entidade. Ele disse, abre aspas, a CNBB reitera sua posição contrária a essa iniciativa e continuará acompanhando as próximas etapas dessa tramitação, na firme esperança de que o bom senso e a lucidez consigam reverter essa equivocada decisão. No texto divulgado no dia 1º de fevereiro, a presidência da CNBB chamou a atenção para o formato das deliberações no Congresso Nacional por conta da pandemia, o que, na prática, limita o debate, camufla as posições e facilita as artimanhas regimentais. A aprovação do texto base do projeto na Câmara dos Deputados teve 246 votos a favor e 202 contra. Para a CNBB, o voto favorável ao jogo é, na prática, abre aspas, um voto de desprezo pela vida, pela família e seus valores fundamentais. No pronunciamento, Dom Valmor recordou o compromisso assumido em divulgar os nomes dos parlamentares que votaram a favor da proposta. A lista com os nomes está no nosso portal. A proposta seguiu para o Senado. Dando sequência à série sobre as iniciativas e experiências realizadas nas dioceses e arquidioceses do Brasil sobre a fase diocesana do processo de escuta do Sino de 2023, a Diocese de Guaracuava, no Paraná, realizou lives formativas com tradução em libras para estimular uma maior participação de pessoas com deficiência no processo. A Diocese produziu quatro lives formativas, duas delas com tradução simultânea em libras. As duas primeiras estão em processo de reedição para que seja incluída a tradução em libras. Todas as lives estão disponíveis no canal da Diocese no YouTube. A 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos tem como tema Por uma Igreja Sinodal Comunhão, Participação e Missão, que será realizada em outubro de 2023, em Roma. Confira também no portal da CNBB. Comissão Nacional da Pastoral Familiar promoveu o encontro presencial com representantes de 13 movimentos eclesiais. Edições CNBB e Editora Vozes lançam guia completo para a educação básica em escolas católicas. Fonife pede derrubada de vetos presidenciais a lei que impacta no trabalho das entidades beneficentes do Brasil. Estão abertas até 7 de março as inscrições para o curso de pós-graduação Lato Censo sobre Dimensão Social da Fé. Pontifícia As Obras Missionárias, a SPOM, prepara um retiro quaresmal para a América destinado a ministros ordenados e a vida consagrada de 23 a 25 de março. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no arroba CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal do YouTube ative o sininho para receber a notificação de novas publicações além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!